Vídeo novo começando daqui no canal Invictus. Como eu havia prometido para vocês, eu faria e gravaria um vídeo falando de estratégias para o evento Férias de Verão. Nesse conteúdo eu vou trazer algumas estratégias para vocês aí que foram divulgadas nos últimos dias por criadores de conteúdos gringos, né? Mais especificamente aquele que eu sempre sigo e trago as informações aqui para vocês, o Nakata. Ele trouxe ali várias estratégias pagas com o passe, com os dois passes e inclusive estratégias grátis. Uma coisa que eu peço a vocês é para deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. Estamos rumo aos 30k e faça parte aqui do canal para nos ajudar a chegar a esse objetivo. E posteriormente a 40, 50 e o quanto vocês me apoiarem e a gente conseguir. Não se esqueça de usar a descrição do vídeo, né? Para ir direto para a parte que você deseja, que eu vou pontuar aí cada parte que está, cada tipo de estratégia para vocês. E inclusive, meus queridos, para você acessar as nossas redes sociais oficiais, né? Eu estou sempre postando informações extras e exclusivas para vocês. Sobre essa questão de estratégia, a gente sabia aí que ao longo dos dias, algo iria se desdobrar sobre isso, né? Até porque sabíamos o quantitativo ali de pontos que vamos ter em algumas datas, mas ainda não sabemos nada sobre outras coisas, né? Um ponto que vale ressaltar para vocês, meus queridos, é que efetivamente esse vídeo pode sofrer alterações. E necessariamente, mais para frente, nós gravarmos um segundo vídeo, tá? Então, fique ligado aqui no canal para você não perder nada. E vamos começar aqui pelo básico, né? Como vocês estão vendo, o Nakata fez questão de colocar aí todas as contas certinhas da aba de bandeiras. Ou no caso, quantos pontos você vai precisar de resgatar nas mais diversas combinações aí de cartas, né? Para cartas 95, para cartas 96, para cartas 97, para duas cartas 95, para uma carta 96 e uma carta 95, para uma carta 99, entre outros, né? O link vai estar aí na descrição para vocês e indicado certinho para vocês, sempre que tiverem dúvidas, darem uma consultada nesse guia. E além de fazer aquelas combinações ali que a gente viu lá naquela parte de trás, certamente ele fez uma coisa também muito atrativa aqui para a comunidade, né? Utilizou esse gráfico aí apontando todas as pontuações do evento e dividindo por cores, né? No caso do vermelho, são as estratégias ali 100% gratuitas, né? Mas necessariamente elas ali impõem que você faça tudo certinho e jogue todo o evento, tá? Sem perder dia nenhum. No caso das roxas ali, é você adquirindo o passe de turista, que é aquele que está avaliado em 1500 FIFA Points. Para o azul, é para o caso igual a mim, que adquiriu ali o passe prêmio, né? Que no caso é o principal do evento. Tem a estratégia ali que ele fez ali em amarelo, que no caso é para quem adquirir os dois passes que estão atualmente no game. Tanto o passe de turista quanto o passe prêmio. E além disso, ele adicionou aí a essa lista outras duas cores bem diferentes, né? Uma delas aí é a cor verde mais claro, né? Que no caso aí é fazendo um tipo de simulação. Pensando ali que depois dos 21 dias da bandeira e dos 21 dias do passe de turista, possa aparecer um outro passe e aba só atualizar, mas com a mesma dinâmica de jogabilidade. E também fez estratégias em laranja, para no caso você aí que vai conseguir o máximo de tokens de observação. E além disso, também vai adquirir o passe prêmio e também os dois passes ali de turista, né? Enfim, vamos dar uma olhada nessas estratégias e sigam essas cores que eu indiquei para vocês, para dar uma analisada nessa tabela. Vamos começar aqui pelas estratégias 100% grátis. Mas já vai um alerta para vocês. Uma delas, necessariamente você precisa do auxílio de algumas joias. Mas vamos falar ao longo aí das estratégias. A primeira delas seria ali que você pegasse ou a carta do Timo Werner ou a carta do Zaniolo. E além disso, você conseguiria também uma segunda carta 97, colocando aquela possibilidade de aba ser mais ou menos a mesma maneira, lá para a quarta a sexta semana de evento. Então você conseguiria duas cartas de geral 97 na aba ali de bandeiras, entre aspas. Logo na sequência, na aba de observação, se você fizer aquela estratégia que eu já passei para vocês, de guardar os seus tokens de observação, você conseguiria automaticamente pegar dois icons ali básicos aprimorados. Que seriam os que viriam ali na semana 3 e 4 e na semana 5 e 6 do evento. Além disso, pegando a carta do Pamecano ali no passaporte e no passe principal, concluindo mesmo, você conseguiria a carta do Luiz Figo. Uma estratégia bem simples, bem básica e que eu creio que seja que a maioria dos players vá seguir. Já na segunda estratégia, meus queridos, ele simulou combinações de cartas ali na aba de bandeiras. Como sabemos, não é possível você pegar ou duas cartas 96, ou uma carta 97 ou 96, ou uma 96 e uma 95 grátis. Mas certamente, se você optar por duas cartas 95, você facilmente, com a quantidade total de pontos que você vai ganhar, conseguiria a carta do Zoboslai e do Hinteregger. E a mesma coisa se repetiria lá para a semana 4 a 6 do evento. Se fosse da mesma maneira que está atualmente a aba de bandeiras, você conseguiria ali mais duas cartas 95. E fazendo aquela estratégia posterior ali para os tokens de observação, você pegaria os mesmos dois icons que a estratégia de cima, né? Que seria ali da semana 3 e 4 e 5 e 6 do evento. Não o Cliver que se encontra lá atualmente. Completando com o Pamecano e o nosso Luiz Figo, né? Efetivamente, eu acho que são as estratégias mais claras ali. Principalmente dando prioridade à aba de bandeiras. Uma terceira estratégia aqui que o nosso glorioso Nakata trouxe, foi ali tendo algumas joias, né? Mas para colocar ela em prática, você necessitaria de 12.500 joias. Que efetivamente você conseguiria pegar a carta do Camavinga, né? Que não é uma carta grátis. Caso você compre ali o passe de turista, certamente você vai conseguir a carta. Mas ela não é uma carta grátis nesse primeiro momento. E na semana ali, 4 a 6 do evento, você conseguiria um outro Ger 97, tá meus queridos? Que seria ali o que viria no lugar do Timo Werner e do caso do Zaniolo. As demais recompensas são na mesma sequência, né? Nas quinzenas seguintes, você conseguiria duas cartas 95, o Pamecano e o Luiz Figo. Na sequência, meus queridos, vamos falar aqui de estratégias com você adquirindo o passe turista, né? Que no caso não é o passe principal do evento, mas é o passe ali que está dentro da aba de bandeiras, tá rapaziada? Como vocês estão vendo aí, ele está confirmando o que eu disse para vocês, né? Colocando aqui que a estratégia principal seria pegar a carta do Camavinga, né? Com a quantidade de pontos que você vai conseguir ao longo dos dias. E para uma segunda janela, você automaticamente conseguiria uma carta 97. Caso não adquirisse o possível passe que pode aparecer ali também. Já no caso aqui dos tokens de observação, certamente você conseguiria três cartinhas de todos os icons aprimorados que aparecessem por ali pela aba, né? Inclusive o próprio Cliver e dois outros icons que podem aparecer nas quinzenas seguintes. E no caso aqui do Passaporte e do Passa Estrela, as recompensas se manteriam da maneira gratuita. Para uma segunda estratégia aqui, exatamente aos mesmos moldes, né? Comprando passe de turista, ele coloca aqui uma combinação de duas cartas 96, que é a do Meunier e do Rinaldo, né? E também conseguiria uma carta 97 lá para a próxima janela, que seria a nova janela de bandeiras, né? Que abriria posteriormente esses atuais 21 dias. No mais, você também pegaria os três icons aprimorados ali e também as duas recompensas que eu citei para vocês. Para uma terceira estratégia aqui, adquirindo o passe turista e ainda tendo mais 15 mil joias, você conseguiria pegar a carta do Camavinga, a carta do Tchek, que no caso é o marco atual ali da aba de bandeiras, né? E na janela seguinte, conseguiria uma carta 97, tá, meus queridos? Mas uma coisa que vocês têm que ficar de olho é que talvez você diminuiria a sua quantidade de jogadores aqui de observação, né? E como vocês estão vendo ele apontando aqui, ó, é que no caso de adquirir a carta do Camavinga, você efetivamente precisaria das joias que ele está citando aqui, porque ainda faltariam 44 mil e 500 pontos de férias para vocês atingirem o marco do jogador do Chelsea, né? Então, pode ser que isso aí seja uma das estratégias mais simples para adquirir a carta do arqueiro tcheco. Na terceira página, meus queridos, ele colocou algumas outras estratégias aqui, né? A primeira delas está em azul, que no caso é aí para o caso igual ao meu, né? De uma pessoa ali que adquiriu, no caso, o passe estrela, né? Que no caso é o passe prêmio principal do evento, que você conseguiria ali uma carta 97 na primeira janela das bandeiras, uma carta 97 na segunda janela e, consequentemente, três jogadores ali que seriam os icons aprimorados da aba de observação. Só que no caso aqui, meus queridos, uma coisa que eu acho que vocês têm que observar que ele não citou, é que efetivamente, para colocar isso em prática, creio eu que você tenha que ter avançado bastante lá no passe estrela, né? Principalmente contabilizando, rapaziada, que no caso, você vai pegar a carta do Cliver, que são necessários 5 mil tokens de observações, gastos lá na primeira quinzena da aba de observação, que é muita coisa por sinal. E o complemento dessas compensações aí que ele citou, seria o Pamecano lá do passaporte, quatro jogadores ali que já são pré-definidos que estão lá no passe, o Cantona e, no caso, a carta do Luiz Figo. Acredito, inclusive, meus queridos, que essa estratégia aí, principalmente pensando nos tokens de observação, ela é meio quebrada, né? Você pode efetivamente aproveitar os seus tokens de uma maneira melhor. Na sequência aí, ele colocou aquela estratégia em laranja, né? Que, no caso, é comprando ali o passe principal, dois passes, né? Que, no caso, seria o atual que está lá na bandeira, e um outro que apareceria numa segunda janela, né? No caso, isso é mais uma simulação, onde você conseguiria duas cartas 99, tanto na primeira janela, que é a atual das bandeiras, quanto na segunda janela, que vai aparecer após os 21 dias. Só que tem o porém, né, meus queridos? Ele está indicando aqui que, para colocar isso em prática, você precisaria aqui, no mínimo, ter 2.500 joias, tá? Além de a compra desses dois passes ali, que seria de turista e do passe premium. Além das cartas 99, você conseguiria automaticamente pegar um possível Icon Prime lá na semana 5 e 6 do evento, e também um Icon aprimorado nessa mesma semana. Além de o combo que ele mostrou aqui, que é exatamente o mesmo aqui, para quem comprou apenas o passe premium, né? Que é o Pamecano, 4 cartas 95 pré-definidas, Cantona e Luiz Figo. E na mesma sequência dessas estratégias em laranja, rapaziada, ele fez aí duas estratégias diferentes, para você pegar a carta do Camavinga, a carta do Tchek, a outra carta 99, que pode aparecer na segunda janela, e, além disso, pegar um Icon Prime lá da última quinzena do evento. Complementar aí por uma cartinha também de um Icon 95 aprimorado. Além das recompensas aqui do passe, e também do passaporte, que a gente já falou nas outras estratégias, né? Só que para isso, meus queridos, eu peço a vocês que deem uma olhada nessa tabela, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, porque, meus queridos, são a mesma coisa as recompensas, mas a maneira de resgatar é diferente, né? Nessa primeira aqui, você precisaria ali de uma média de 31.250 joias, e nessa segunda, você precisaria de 23.750 joias, além de jogar algumas coisas em específico, né? Jogar um pouco os jogos de habilidade no normal, jogar um pouco ali no especialista, e fazer algumas distribuições de pontos. Então, caso você esteja interessado nessas estratégias um pouco mais amplas, eu peço a vocês que deem uma olhada nessa tabela. E nessa parte que eu estou falando com vocês. E agora eu peço a atenção de vocês, meus queridos, porque essa parte aqui, talvez seja uma das mais interessantes do vídeo, né? Que são as estratégias aí focadas em Icon Prime. Ele separou aqui três estratégias, utilizando algumas combinações de passe, e indicando o que você conseguiria fazendo isso, né? Na primeira estratégia aqui, ele indicou que você comprasse ali o atual passe de turista, mais o passe premium, onde você conseguiria o Camavinga, e um jogador 97, lá da segunda janela do evento, né? Só que aqui, meus queridos, ele está indicando que você precisaria de uma quantidade de joias, e além disso, fazer uma combinação de aberturas de pacote, né? Onde você automaticamente chegaria a carta do Cruyff, e a três cartas 95 aprimoradas, tá, meus queridos? Eu estou até desconsiderando essa questão aqui das recompensas finais, até porque, querendo ou não, o passaporte sabemos que é free, que todo mundo vai conseguir, e essas cartas aqui, são lá do passe normal. Na segunda combinação, meus queridos, ele colocou exatamente a mesma coisa, né? Que você adquirisse aqui, possivelmente, o passe atual de turista, né? Porque ele dura 21 dias, e na segunda quinzena do evento, ele ainda vai estar valendo, mais o passe estrela, e ter o auxílio aqui de algumas joias, e fazer algumas aberturas de pacote, onde você iria conseguir a carta do Camavinga, uma carta 97 da segunda janela, um Icon Prime aí, provavelmente, da segunda janela do evento, né? Que é da semana 3 e 4 do evento, sabemos ali que a aba de tokens, ela dura 15 dias, além disso, você conseguiria, dois Icons de evento aprimorados, que seria da terceira e quarta semana, e da quinta e sexta semana, além de a combinação de cartas, que eu mostrei para vocês. E a última, meus amigos, é efetivamente, a que eu creio, que mais gente aí, possa estar interessado, né? Que no caso, você teria ali que adquirir, o passe de turista, provavelmente, que vier posterior ao atual, mais o passe premium, onde você conseguiria ali, a carta do Camavinga, um Ger 96 ali, na segunda janela do evento, gastando aqui, uma quantidade de joias, que é bem menor, que as outras duas, e além disso, fazer algumas combinações aqui, principalmente, de abertura de pacote, né? Onde você iria conseguir, a carta de R101, que apareceria, na última quinzena, da aba de observação, e uma carta, de um Icon aprimorado, 95. Creio eu, meus queridos, que existe estratégia, um pouco mais simples, para isso, certamente, logo na sequência, vamos gravar, um vídeo desse, até porque, querendo ou não, nem todo mundo, está interessado, na carta do Camavinga, como é o meu caso, e pode muito bem, pegar uma carta 97, e garantir também, uma carta 101, até porque sabemos, eles dão preferência, a tipos de pontuação, né? Quem quer aí, a carta do Camavinga, tem que adquirir, o passe de turista, e quem está interessado, em jogadores, que aparece ali, na observação, tem que adquirir, o passe principal, enfim, na sequência, a gente grava sobre isso, e as últimas combinações, aqui, que o Nakata, trouxe aqui, nessa tabela, meus queridos, elas estão em verde, tá? E elas estão em verde, porque você precisa fazer, algumas combinações, além de comprar, esses passes, que ele indicou, que no caso, seria o passe estrela, o passe de turista atual, e o segundo passe de turista, que pode vir ali, na aba de bandeira, da segunda janela, do evento, e além disso, meus queridos, abrir ali, as ofertas do Thiago, e fazer algumas combinações, também, de aberturas de pacote, né? No primeiro combo, ele inclusive, adicionou, que você tem que entrar ali, na trilha da Hungria, que no caso, é do Zoboslai, e ir até, a recompensa, 7.3, né? Que você vai conseguir, a carta do Werner, a carta do Hinaldo, a carta do Jack, um Ger 99, lá para a segunda janela, ali, da aba de bandeiras, e na aba aqui, de tokens, de observação, o último icon, da última quinzena do evento, além de o icon, aprimorado, básico, né? E na outra combinação, seria, mais ou menos, aos mesmos moldes, mas para ir atrás, de outras recompensas, né? Você teria que fazer, a mesma dinâmica ali, de passes, abrir também, a oferta do Thiago, para conseguir aqui, a carta do Camavinga, a carta do Jack, o outro Ger 99, que pode aparecer ali, na segunda janela do evento, e automaticamente, também, pegar, um icon prime ali, na última quinzena, da aba de observação, que você também, conseguiria, uma carta, de geral, 95, de um icon, aprimorado. Enfim, rapaziada, são aqui, combinações, às vezes, um pouco complexas, né? Acredito eu, que as primeiras, sejam muito mais interessantes, essas aqui, podem ser interessantes, para quem está querendo, usar, com ozinho específico, que vão aparecer, nas quinzenas, né? Caso você queira, a carta do Cruyff, essa primeira combinação, pode ser legal, mas temos alguns vídeos, também aí, de outros criadores, de conteúdo, que podem te ajudar, nessa caminhada. A minha estratégia, ela é totalmente, focada aqui, provavelmente, no último icon prime, que vai aparecer aqui, na aba de observação. Efetivamente, meus manos, eu não devo focar aqui, em pegar grandes recompensas, na aba de bandeiras, né? Até porque, como eu disse para vocês, talvez, até pegar aqui, a carta do Camavinga, para mim, não é negócio. Independente, de ela estar valendo, um dinheiro legal, atualmente. Acredito, inclusive, que o preço, ainda vai cair bastante. Então, nem para vender, seria tão interessante. Então, se der para eu pegar aqui, a carta do Werner, efetivamente, eu vou pegar, né? Até porque, a minha equipe, é focada na Premier League. Pode ser, que eu vá atrás, da carta do Check, também, via mercado, né? Até porque, ela está caindo, de valor aí, ao longo dos dias. E fique ligado aí, que muita coisa, ainda pode acontecer, e muita água, pode passar, por baixo, dessa ponte. Temos as lembrancinhas, temos algumas coisas, que não foram reveladas, e não sabemos, até então, onde outras cartas, ou outras possibilidades, podem aparecer, aqui no evento. E, certamente, essa aba de bandeiras, aí, também, pode ser diferente, do que está sendo especulado, na comunidade. Enfim, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e comenta aí, quais cartinhas, você está interessado, nos comentários, porque nos comentários, talvez ali, a gente pode trocar, uma ideia, e eu te dar dicas, de como resgatar, de maneira, mais interessante. Dá uma passada, nos nossos vídeos anteriores, e use a descrição, do vídeo, para se nortear, dentro da questão, das estratégias. Um beijo, no coração de todos, fiquem com Deus, tchau, tchau, e até a próxima. Fui! 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 Fui!